É grave o estado de saúde da cantora Amanda Vanessa. A cantora gospel, Amanda Vanessa, de 33 anos... A cantora Amanda Vanessa está internada na UTI de um hospital do Recife. Meu Deus! Meu Pai! Eu quero dizer que Amanda já é um milagre. E eu sei que Deus está no controle. Eu quero agradecer a todos, de coração. Fé, mas fé é igual ao milagre. Deus abençoe a todos. Eu queria saber como era seu rosto. Embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança. E dava a todos um mundo. Será que nós temos motivos para começar esse ano murmurando, se lamentando? Ah, missionário, é porque você não conhece minha vida. Aqui passou o enchente, arrancou minha casa. Ficou só o lugar. Talvez nesse ano que passou, que foi difícil para todo mundo, para todo mundo mesmo. Talvez você tenha perdido um ente querido, uma pessoa amada. E talvez você tenha começado esse ano de cabeça baixa, sem esperança. Irmãos, esse é o primeiro vídeo desse canal, nesse ano 2022. E eu escolhi esse assunto para nós refletirmos, se temos mesmo motivo, para começar esse ano de cabeça baixa. É um vídeo para refletirmos. Jamais eu pegaria um assunto desse tentando ganhar a visualização em cima da tragédia alheia. Deus conhece o meu coração e sabe que eu jamais faria isso. Esse é um vídeo para refletirmos. Esse é o objetivo. Vamos para o vídeo. Fique até o final. Porque eu tenho certeza que você vai tirar grandes lições desse vídeo de hoje. Segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. A data do acidente. Na data do ocorrido, Amanda Vanessa tinha 33 anos. 9 anos de casada com o produtor musical Dobson Santos, com quem tem a pequena Mel de 7 anos. Meu irmão, como entender? Como nossa vida é frágil. De repente a irmã estava cantando, louvando a Deus, casada, cuidando da sua filha, do seu marido. Uma vida, meu irmão, todinha pela frente. Uma pessoa jovem ainda, 33 anos. Uma extrapela saber que um dia, no coração leste eu irei cantar, na eternidade será só o começo. De repente, a história da pessoa muda completamente. Eu tenho pensado muito, refletido muito sobre isso. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu gosto de observar as coisas e pensar. E eu estava refletindo sobre uma fala do marido da irmã Vanessa. Ele que tinha tudo para começar o ano lamentando. Exatamente. Lamentando de cabeça baixa, porque não é fácil para ele também. Mas eu vou ler já já a fala dele no Instagram. E eu quero te fazer a pergunta que eu fiz lá no começo. Será que nós temos mesmo motivo para começar esse ano lamentando? A irmã já se encontra há um ano no hospital, não é isso? Há um ano no hospital. Como a vida humana, como a nossa vida pode ter uma reviravolta de repente. O acidente dela aconteceu a 130 km por hora. É um milagre. Ela está, ainda que no hospital mais viva, é um milagre de Deus ela ter sobrevivido. A filhinha dela também sobreviveu. E de lá para cá, a família vem pedindo oração. E eu quero usar aqui a nossa audiência para pedir oração. Ore, meu irmão. Clame a Deus. Eu vou já já atualizar a você sobre a situação dela atual. Acredito que você vê o noticiário por aí, já sabe. Mas eu quero te atualizar aqui de algumas coisas. E ore, o marido dela falou recentemente que acredita que ela ainda vai contar o testemunho dela. E eu acredito que muito em breve, muitos estarão vendo esse vídeo aqui. E indo nos comentários e escrevendo. A irmã já se encontra bem louvando a Deus como fazia antigamente. O nosso Deus é um Deus de milagre. Só para fortalecer a tua fé, olha esse testemunho. A irmã Edna, Donizete, ela mora em Londres e já passou por isso e venceu. É para fortalecer a tua fé, talvez algum familiar seu esteja passando por isso. Olha esse testemunho. Ela escreveu em um vídeo aqui no YouTube sobre o vídeo da cantora. Ela escreveu assim. Eu moro em Londres, fiquei em coma cinco meses, perdi a memória, não conhecia ninguém, até mesmo minha filha que veio do Brasil me ver. Os médicos diziam que não tinha jeito, mas o médico Jesus de Nazaré pode fazer aquilo que os médicos humanos com a ciência não podem fazer, não é? Fiquei com algumas sequelas, mas graças a Deus estou bem para a glória de Deus. Começando a louvar. Acredita, marido da cantora, ela falando aqui para o marido, né? E família, Deus ainda faz milagres. Faz mesmo, talvez alguém olhe aí para a situação da irmã e diga o seguinte. Isso aí não tem mais jeito. Irmãos, é sério mesmo. Tudo que envolve essa parte neural dos nossos neurônios é muito complicado. E a recuperação é muito lenta. Não é como você quebrar aí uma perna, não. É muito diferente, é muito complicado. Mas veja como a irmã já está se recuperando. Já respira sem a ajuda de aparelhos, já há algum tempo já. Já passa grande parte do tempo acordada, que é um grande milagre, levando em consideração ao tamanho do acidente. O tamanho do impacto, que foi uma coisa terrível. Recentemente, ela se emocionou quando o tecladista Denilson, cunhado dela, tocou no hospital a música Chorar Porquê, que ela mesmo tinha gravado. Ela se emocionou. Já mostra aí que está acontecendo um progresso, sim. E sobre a consciência dela, que é a parte mais delicada dessa questão, mostra sim sinais de recuperação. Ela busca com os olhos o interlocutor, que chama o nome dela e sorria. Ela chega a acompanhar com os olhos alguns movimentos. Já mostra uma certa evolução. Já mostra que Deus, sim, está operando. E aí, ainda acha que tem motivos para começar esse ano reclamando? Irmãos, tem gente por aí em hospital, sem conhecer o marido, sem conhecer os pais, sem conhecer os filhos. Tem filhos indo visitar os pais no hospital, como é o caso da pequenina Mel, filha da irmã. Ela vai, se não me foge a memória, duas vezes na semana visitar a mãe e ela nem conhece. Meu irmão, que situação. E nesse caso, sofre tanto a pessoa que está doente, como a família. E quando nós olhamos para a vida do irmão, do marido, da cantora, ele é um verdadeiro exemplo de fé. Se você vê ele nas redes sociais, é sempre com palavra lá em cima mesmo. Acreditando no milagre, indo visitar a esposa nessa situação, mas acreditando, pedindo oração. Meu irmão é um exemplo. E olha como ele entrou o ano novo dele. Olha as palavras. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela tua mão direita e lhe diz, Não temas, eu o ajudareis. Aí as 41 e 13. Deus está nos presenteando com mais um ano novo. E a ele devemos agradecer pela bondade, misericórdia e sua graça infinita. Um 2022 de fé, esperança, alegria. Que assim seja o ano todo. Com muito amor, perdão, paz, saúde, prosperidade e felicidade. Será que a sua situação é pior do que a dessa pessoa aqui? Foi assim que ele entrou o ano novo. Com gratidão. Vou já já ler uma palavra pra você. Presenciando o agir de Deus a cada momento. Seguimos esperando com fé, confiança e com um coração cheio de esperança que o Senhor nos dá. Nossa querida Amanda Vanessa continua sua recuperação. O processo é um pouco lento. Fisioterapia motora, fisioterapia respiratória. Ela segue internada no Real Hospital Português. Obrigado a todos os irmãos, amigos e amigas pelo carinho e preocupação. Seguimos em oração e que este novo ano que se inicia seja de vitória pra todos nós. Feliz ano novo. Fé mais fé é igual a milagre. Eu creio no milagre de Deus. Creio na benção de Deus. Eu fiz esse vídeo só pra nós pensar um pouquinho sobre a vida. Refletir um pouquinho. Muitas das vezes estamos reclamando por nada. Exatamente. Você entrou um ano novo com saúde. Sua esposa está com você dentro de casa. Seus filhos estão bem. Meu irmão, agradeça a Deus. Seja grato. Comece esse ano com gratidão. Tantas pessoas partiram. A venda de caixão estava vendo em uma reportagem que cresceu mais de 20% no Brasil esse ano. Muitos desceram a sepultura, mas você está aí. Comece com gratidão. Esse é o sentimento que mais adora a Deus. É o sentimento de gratidão. Veja o que a palavra fala. Em 1 Tessalonicenses 5 e 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem gente em situação muito pior, mas agradecendo a Deus. Meu irmão, nós reclamamos por nada. Em tudo dai graças. Missionário quer dizer que eu tenho que agradecer pelas doenças, agradecer pelos problemas. Não. A Bíblia não está mandando dai graças por tudo, mas dai graças em tudo. Na doença, dê graças a Deus. Na dificuldade, dê graças a Deus. Seja grato a Deus. Que possamos iniciar esse ano com gratidão. Porque nós estamos aqui vivos. Estamos aqui com saúde. Estamos bem na presença de Deus. Esse é o sentimento que deve reinar em nossa vida. Em um tempo onde, infelizmente, muitos caíram. Muitos foram à sepultura. Infelizmente. Mas, para a glória de Deus, nós estamos aqui. Quero aproveitar esse vídeo mais uma vez. Para pedir oração por toda a família. Pela irmã. Que ela volte à saúde normal dela. E volte a fazer aquilo que ela fazia. Com tanto amor. Com tanta dedicação para a glória de Deus. Se você puder e acreditar que esse vídeo pode abençoar mais vidas. Pegue ele e compartilha. Tá bom? Estaremos todos em oração por Amanda Vanessa. A paz do Senhor. Até amanhã às quatro da tarde. Querendo Deus. Não creio, não creio, não creio no Cristo vencido. Cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo. Que Deus te abençoar mais vidas.